Como vai dar pra gente matar essa Shelly? Ela vai... Opa! Ah, que legal, né? Que por que não? Por que não, né? Vamos morrer aqui! Fala, galera! Eu sou o Dark para mais vídeo de Brawl Stars no canal, e hoje eu vou estar jogando no modo Estrela Solitária de Piper. Ela é uma das melhores Brawlers pra esse modo, junto com o Brock e o Leon, mas bora lá! Eu vou tentar passar dicas e mostrar como que joga. Bora lá! Bom, vamos pra primeira partida. A ideia é... Opa! Opa! A ideia desse modo é você pegar umas 15 estrelas, 13, que você já consegue ficar entre os primeiros, já consegue garantir o troféu. O problema é pegar as estrelas, mas nada que seja impossível. Opa! Trava não. Opa! Tô te vendo. Opa! 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 Matamos! Matamos! Boa! Uma estrelinha pra casa. Achei que tinha alguém aqui. Não tinha. Vamos morder essa Shelly aqui. Cuidado com o gênio. O gênio é perigo. Opa! 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 Boa! Conseguimos sobreviver. Estamos com 4 estrelas. Estamos bem. Tomar cuidado aqui com esse coach. Coatzeira. Opa! Pilantra! É, seu safado. Você acha que eu não te vi não, né? Bom, eu não vi não. Eu vi depois. Mas, bora lá! Sempre fica com o super carregado por causa de Leon. Opa! Boa! Boa! Voando aqui. Mais um. Opa! Mais um. Opa! Mais um. Boa! Ótimo! Pô, ainda não. Estamos em primeiro, velho. O primeiro deve estar com quantas estrelas? Opa! Vai deixar? Opa! 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 Vai morrer? Cadê? Olha lá. Olha lá o pilantra. Olha lá o pilantra. Estamos em primeiro. Garantimos 15 estrelas. Garantimos 15 estrelas. Segurar. Tentar procurar alguém. E agora vai... Opa! O Leon. Leon invisível. Conseguimos. Eita! Eita! 17. Conseguimos matar o Leon ainda. Ficamos em primeiro. Ganhamos 10 troféuzinhos. E bora para a próxima. Bora para mais uma partida. Esse modo você tem que tomar muito cuidado com o Leon. Porque é um counter direto. Opa! Opa! Ai! 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 Aproximei demais! Uh! Quase! 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 Mas vamos nos concentrar nessa. Porque eu vacilei aqui no começo. Vamos lá. Ficar em terceiro no mínimo. Opa, Piper. Você está bem, bebê? Trava não, velho. Trava não. Opa! Os caras roubam a kill, velho. Esse é o problema desse modo, velho. Opa! Ah! Deu bom. Mas, mano, ele só rouba a kill. Não é possível! Ah! Que agonia! Que merda, mano. Opa! Opa! Não, não, não! Não trava! Não trava! Não trava! Jogo! Meu Deus do céu, velho! Não é possível que a gente não vai conseguir uma estrelinha aqui, velho. Não é possível. Opa! Ah! Então você está pilantra assim, né? Vamos tentar comer esse burro. Opa! A Piper vai cair na arafuca ali. A gente vai tentar se mexer aqui. Vamos tentar matar esse burro. Esse burro está com bastante estrela. Vamos roubar agora. Meu Deus do céu! É boa! Oh! Três estrelinhas, pelo menos, né? Vamos tentar ficar em quarto, pelo menos. Oi, bebê! Oi, bebê! Eu matei. Não vem querer roubar, não. Não vai dar pra gente matar essa Shelly. Ela vai... Opa! Ah, que legal, né? Que por que não? Por que não, né? Vamos morrer aqui. Por que não acontecer isso? Meu, que partida... Oh! Não era pra gente ganhar essa partida. Não era. Tudo de errado aconteceu. Eu fico... É por isso que eu não gosto desse modo. Mas, mas bora pra próxima. Bom, dessa vez, eu espero a gente ter mais so... Oh, merda! Quase, hein? Quase, hein? Será que o Primo ainda está aqui? Será? Se está ou não. E eu não sei. Vai morrer. Oh, quase, hein? Opa! Cheiro de Pipe. Opa! Tomando a cabeça. Boa! É nossa. Queria avisar que a Kill é nossa. Tomar cuidado com o Crow também. Por causa do Veneno. Ele é muito chato. Estamos em primeiro. Opa, opa. Couteseira mil aqui. Recuperar a vida. Sempre recuperando a vida. Nunca atirando. Só se você precisar mesmo. Opa! Acertamos o Coach ali. Conseguimos matar. Nossa, a vida está baixa. Vamos tentar recuperar. Tomar cuidado com aquela Piper aí. Pode sobrar um tiro em nós a qualquer hora. Cuidado com esse Bu. Bu, se você vier aqui, você vai perder. Já estou te avisando. Pô, amigão. Você não vai querer me encurralar aqui não, né? Você não vai querer me encurralar aqui não. Porque a mira hoje está cavala. Está cavala. Vem, papai. Vem, vem. 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 Opa, opa, opa. Opa, cavalinho. Ai, meu Deus. Estamos em segundo. Estamos bem. Ah, meu Deus do céu. Quase errei o tiro. Ficamos em terceiro. Está bom. Conseguimos troféus. E é isso que importa. Bora para a próxima. Bora para mais uma partida aqui. Vamos pressionar essa Piper aqui. Estou afim de fazer kill. Porque a mira hoje está cavala. Vamos lá. Tomar cuidado com esse crowzinho. Opa. Vem cá. Opa. 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 Que legal. Olha que legal. Opa, opa, opa. Opa, cavalinho. Ai. Opa. Vamos bem agora. Estamos em primeiro. Opa, opa. Estamos cercados por todos e por tudo. Opa. Foi atirando automático. Morri. Morri, morri, morri. Meu Deus do céu. Um minuto de partida. Nós precisamos matar essa Piper agora. Ou esse Mortis, né. Esse Mortis seria interessante matar. Mas está com a vida cheia. Não vai dar. Meu Deus. O Mortis driblou todo mundo aqui, velho. Matamos o Crow. Cuidado com esse bull que está vindo. Cuidado com a Piper. Nossa vida está baixa. Cuidado com a Piper. Quase. Essa bala pega. Ótimo tiro aqui. Estamos em segundo. Estamos bem. Se eu pegar esse Mortis. Não peguei. Se lasquei. Terceiro. Se a gente matasse ele, a gente ganhava a partida. Ficava em primeiro. Vamos ficar em terceiro ou quarto. Tá bom. Vamos roubar uma kill aqui. Ai, meu Deus. Não. O quê? Ah, não, velho. De novo, não. Sempre acontece isso, velho. Sempre acontece isso. Mas foi isso. Bora para a próxima. Bom, vamos tentar pressionar essa Piper. Opa. Automático reinou agora. Ela vai para a cara. Se liga. Colocou. Não. Vem, Coltzeira. Piper. Colt. Aproximamos demais do Colt. Não se aproximem muito. É. Se você se aproximar, você se ferra muito. Essa é a realidade. Opa. Mano, o cara é safado, velho. Pilantra. Pilantra demais. Meu Deus do céu. Vamos lá. Opa. Olha que pilantragem. Ah, safada. Ah, safada. Então, acho que é assim, né? Olá, Colt. Eita, pega. Morto. Morto. Ups, achei que ia pegar no Colt, hein? Opa, que bala. Ah, saco. Oxe, quem matou aquilo? Ah, foi a Piper. Filha da mãe. Bora subir aqui. Avançar aqui. Estamos em terceiro, nem parece. Nossa, velho. Ah, mano do céu. Estamos em sexto. É assim. Se você morre, você se ferra. Matamos a Piper. Agora estamos em quarto. Vamos roubar aqui o de quem aqui. Vem, 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 vem. Não, não, não. Meu Deus do céu. Morremos ainda. Ficamos em quarto, infelizmente. Mas é isso. É isso, rapaziada. Eu tentei passar o máximo de informações possíveis. Eu não sou um jogador expert em showdown. Não curto muito jogar. Mas eu jogo porque eu gosto e também pra pegar as fichas estrelas. Eu sei jogar com a Piper. Sei algumas dicas, mas não um showdown. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Até a próxima. Fui. 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 Fui.